Nesse domingo, estudantes de todo o país voltam a fazer provas do Exame Nacional do Ensino Médio. É o segundo dia do Enem, Roberto. É isso mesmo. São mais de 3 milhões de alunos que continuam concorrendo a uma vaga em uma das diversas universidades brasileiras e também do exterior. Nesse segundo dia do exame, Ana, as matérias são Matemática, Biologia, Física e Química, que você sempre foi muito bem, você já me falou. Então vamos conferir na reportagem de Luana Karen. É a terceira vez que Rebeca encara o Enem. Ela quer fazer medicina e conta com a experiência das edições anteriores para ter um bom desempenho. Eu fico até o final, assim, o máximo que der para olhar de novo, para revisar. Se tem alguma questão que eu deixei para trás, eu tento fazer. E assim, eu não chego a assinar a ata, né, ter uma das três últimas, mas eu tento sair no último momento, assim mesmo. O segundo dia de provas do Enem acontece neste domingo, dia 12. Dos mais de 3 milhões e 900 mil inscritos originalmente, cerca de 858 mil não compareceram no primeiro dia e já estão eliminados. Agora, os 72% de alunos que ainda estão no páreo terão cinco horas para resolver questões de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias, que engloba química, física e biologia. No domingo, os portões vão abrir ao meio-dia e fechar às 13 em ponto. Para não correr o risco de virar meme, é melhor não se atrasar. O estudante poderá usar documentos em papel originais ou documentos digitais para se identificar, como a CNH digital e o e-título. Mas atenção, a comprovação da identidade tem de ser feita nos aplicativos oficiais. Não serão aceitas capturas de tela. Quando estiver frente a frente com a prova, uma das dicas é não ficar muito tempo preso em uma questão. Pegar a prova, olhar ela toda logo de entrada, para no meio da prova não ter surpresa com uma figura ou uma questão que não gosta, entende? Então, essas dicas de véspera são dicas mais para deixá-los afim de entender o rendimento e a TRI. A TRI é uma questão seríssima. Se eles ficarem muito presos a algumas questões, a nota não vai ser como eles poderiam render. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e abre portas para universidades no Brasil e em Portugal. Por isso, as dicas se estendem também àqueles que estão ao lado dos estudantes nessa fase tão importante da vida. A dica para quem está aí em volta é muito importante. Pedir para os brindes ficarem calmos é algo que é normal. Eu sou pai também, eu sei como é que funciona isso. Mas eles não vão ter calma para dar, para oferecer. Então é muito mais uma presença ali do lado, sem conversas muito longas, entende? Deixar eles assim, conviver com aquele nervosismo, estar sempre amparando para eles não se desesperarem. Nessa reta final, eu tenho tentado dormir mais, descansar. Voltei a fazer exercícios, que acaba com essa rotina muito louca de tudo, a gente acaba abrindo mão de certas coisas. E aí eu pensei que seria melhor para eu gastar mais minha energia, voltei a fazer exercícios. E eu estou num processo mais de revisão essa última semana, né?